Música Eles andam devagar aqui perto da estação Mas é barato Estão atravessando em cima da linha Aqui é pro outro lado Hotel lá Cooper em Firenze Falando em Italiano já, porque Não é Firenze, né? A gente conhece como Florencia Procurar o que é antigo, né? O que é antigo que é legal Vamos achar o primeiro hotel, né? É Deixa essa mala aqui Vou falar pra você, cara Isso aqui, ó Vocês estão vendo aí Acho que uns 12 quilos, mais ou menos Os outros 25 estão na casa do meu cunhado em Roma Senão tá fudido Mas esses 12 aqui Em 3 horas de caminhada se torna 58, mais ou menos Doel Certo? E olha lá com as bolsas Tem um estádio de futebol aí, ó Ou é um autódromo, ou é um... Como que chama de cavalo? Tem umas luminárias ali, ó Tá o entorno do negócio A gente já vai ver já O que é Tá 375 metros do hotel Pertinho da estação, hein? É, então Italiano com cara de nerd Escorou o Italiano, ó a praça Que é bonita É Righto Olha aqui, deixa eu ver Amigo Não sei porque eu tô gravando, não tem nada interessante aqui ainda, né? Parecendo São Paulo, Ibirapuera, pouca filma que eu achei um negócio legal, tem uma avenida mais ou menos aqui. Ok.